O grande propósito da FITES é criar ambientes de trabalho mais felizes, colocando as pessoas verdadeiramente em primeiro lugar. Nesse momento de isolamento, pandemia, trabalho remoto, gestão à distância, as empresas têm se preocupado mais com a saúde mental, emocional e o bem-estar dos seus funcionários. Pensando nisso, nós temos recebido diversas solicitações de demonstração no nosso software, uma plataforma completa para a área de gestão de pessoas em home office. Dentre várias funcionalidades, temos alguns módulos que tratam exatamente dessas questões, como o termo aumento de humor, por exemplo. Quase que diariamente, as pessoas compartilham como se sentem hoje, através de emojis que vão de muito triste, neutro, muito feliz e tem um campo de texto para detalhar esse sentimento de forma mais detalhada, de forma mais aprofundada. Quem tem acesso a essas informações, o gestor direto e o RH. Se a empresa quiser, pode fazer com que essa informação seja anônima também. Recentemente, nós lançamos uma pesquisa chamada Pesquisa Climão, que é uma pesquisa que trata exclusivamente dessa gestão de times remotos em home office em meio à pandemia. É uma pesquisa automatizada, uma pesquisa por pulsos, que semanalmente os colaboradores respondem 3, 5 perguntas, isso vai gerando dashboards, métricas e informações que ajudam a gestão e o RH e a empresa a tomar melhores decisões. Desde entender que o colaborador precisa de uma estrutura melhor na sua casa, como uma cadeira, como um computador ou um fone, até questões de comunicação e de interação entre líder e liderado. Então, durante essa pandemia, muitas transformações estão acontecendo nas relações dentro das empresas. Uma delas é o trabalho home office, que depois desse momento, pode se tornar e tende-se a se tornar cada vez mais como um formato de trabalho realmente viável e de fato que funcione, devido a toda essa experiência que nós estamos tendo agora. Então, neste momento, vai ser cada vez mais necessário o uso da empatia nas relações, para que esse distanciamento não atrapalhe essa comunicação dentro da empresa, essa comunicação interna, essa fluidez nas relações dentro do trabalho. Então, essa é a minha visão e se você quer criar ambientes de trabalho mais felizes, bora voar! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! Tchau!